Salve, salve rapaziada! Chega junto que o nosso Cilinho Lupida já está na área e o sabadão é todo nosso. No programa de hoje você vai curtir o lançamento do novo clipe da cantora Samira Show, lá em Fortaleza. Foi um festão! Vou vender a cama de casal que ganhamos no noivado De que vá com a cama cheia de espaço e um coração apertado E a aliança que você deixou voar E pra começar o programa vamos direto para o Armazém Hall, onde aconteceu o show do Gigante do Brasil, a atração mais do que confirmada no Arraiá do Galinho. A casa estava lotada e a gente marcou presença com o Gianna Nico. Vai daí! Volta, entende, dê pra mim se eu tô subindo Volta, já não aguento mais, me sinto incapaz E do volta dos seus beijos Meu corpo de tanto desejo Me sufoca Me sufoca Oi gente, estamos aqui hoje no Armazém e eles já chegaram. Noite maravilhosa. Gigantes do Brasil, primeira vez aqui em Salvador. Que bacana, viu? Primeira vez é engraçado, mas é a primeira vez, é a primeira vez. Feliz demais. Essa casa e essa baía inteira, esse Salvador maravilhoso. Que povo é esse meu Deus? Daniel de Al, né? Daniel de Al, né? Aqui eu tenho que falar, né, Paulinha? Uma grande novidade, eu quero ver de quem foi a ideia de juntar vocês três mais uma vez. Foi dele, não foi? Rapaz do céu. É uma ideia fantástica e que o Brasil aprovou. Com certeza, eu digo primeiramente ele e depois elas aqui, ó. Então, meu irmão, o que tinha de ser, será e foi, estamos aqui. Acabou. Hoje eu morri, você não vai aglomar, o que? O que? Sozinho Amor, eu sempre estive, Paulinha Eu nunca me importei, até me conhecei Agora, eu sempre estive, Paulinha Como deixá-los sozinhos Como deixá-los sozinhos O povo agradece, Paulinha E a gente agradece ao povo Porque o armazém está lotado, gente, lotado E, rapaz, sério mesmo, eu estou toda hora me arrepiando e na hora que a gente ia chegando ali, me deu aquela sensação de um DVD de uma certa banda que a gente ama, né, todo mundo sabe Aqui, a paralela é engarrafada, né? Então, me deu essa sensação quando eu vi isso aí fora, viu? Coisa bonita Não, eu já soube que no hotel já estava lotado, né? Já, galera, os nossos fãs vão sempre nos receber, sempre com o maior carinho do mundo, com presente, com alegria Aí, assim, esperando esse momento, todo mundo quer ver Essa banda nova, essas carinhas novas Com certeza, realmente, realmente, não só a Bahia, mas Salvador A galera abraça a gente com muito amor, com muito carinho E com muito respeito também, né? Verdade E eu digo que aqui a Recíproca também é verdadeira nossa Obrigado, gente, pelo carinho A vocês do Pida Alô, Léo, aquele abraço, meu irmão Vocês sabem disso Agora, tem que ter uma sensação diferente aqui, Salvador, pra vocês, né? Porque sempre que vocês vieram, vocês sempre arrebentaram, casa cheia E hoje, voltando, como gigante do Brasil, realmente, deve ser uma sensação, não é verdade? O frio hoje é maior Eu falo sempre que o dia que eu perder isso aqui, essa agonia, esse frio na barriga A vontade de fazer xixi na hora que eu vou entrar Se eu perder isso, eu posso parar de cantar, porque não vai valer mais a pena Só vale a pena por conta desse frio É sempre como se fosse o primeiro show Eu entro como se fosse fazer o primeiro show É, vejo todo mundo na porta do hotel Mas quando eu entro, parece que eu tô vendo naquele... Eu não sei, é diferente Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, vai! Eu queria te dar A estrela do meu sol Vou ver de um mar Vou me tocar É, vejo todo mundo na hora que eu vou cantar pra você Eu te amo e de um mar, eu vou te esquecer Ô Salvador diferente, ô Bahia diferente Puxa, que bacana, viu? Sabe aqui o Pia da casa de vocês? Léo mandou um grande beijo, um grande abraço Como não amar Léo, né? O nosso pé de coelho, né? No primeiro show ele tava lá registrando tudo Eu doente, toda hora ia lá pegar vim assim Tenha calma, tá massa, tá massa, tenha calma E eu nervosa demais Ele lá, tenha calma, tenha calma Léo é o nosso pé de coelho, né? Assim como o Léo, todos nós somos fãs Que a gente participou assim um pouco da carreira foi de vocês aqui Na Bahia, entendeu? Através do Pida E tem aqui Paulo também Paulo, ia falar agora de Paulo Isso, importantíssima Na história desses artistas que vocês estão vendo aí, né? O Paulo sempre incentivou a nossa ex-banda Sempre impulsionou pra que a coisa desse certo Verdade Foi tanto que deu 120 pagantes Mil pagantes Mil pagantes 120 mil pagantes lá no parque de exposições Parou Salvador realmente Confia em Deus Olha, forró do galinho Eu acho que a gente vai fazer um promocional aí, viu? Eu acho que vai ser muito legal Confirmadíssimo, meu gente No forró do galinho, viu? Já vamos convidando já vocês, viu? Pra estar lá junto com a gente Todo mundo vai estar lá Com certeza Mas pra acabar, gente, aqui, né? Tem que ter uma música, né? Ai, eu vou cantar de cansa do Brasil É Volta não, agora não Agora sim Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Mas aqui, ó Eu quero é curtir Me emocionar Eu não tenho dúvida Que nesse show Vou me apaixonar Gigantes do Brasil Se liga onde? No frita Me emocionar Eu não tenho dúvida Que nesse show Vou me apaixonar Ei, repertório bom demais Deixa todo mundo emocionado Já estou até vendo o parque de exposições No Arraia do Galinho Todo mundo com as mãozinhas pra cima Cantando tudo Vai ser lindo demais Gigante do Brasil E já que estamos falando do Arraia do Galinho Essa semana saiu a grade Definitiva do evento Bora conferir? Olha só aí Arraia do Galinho 3, 4 e 5 de junho No parque de exposições Na sexta-feira Dia 3 de junho Bel Marques Tayroni Limão com mel Vingadora E uma atração a confirmar ainda No sábado Dia 4 de junho Ivete Sangalo Pablo Mastruz com leite Calcinha preta E Orrannes o imperador E no domingo No dia 5 de junho Amado Batista Joelma Gigantes do Brasil Daniel Vieira Estaca Zero Diga aí minha gente Você ainda tá na dúvida Se vai ou não pro Arraia do Galinho Como assim? Garanta logo seu ingresso Porque vai ser bom demais E ainda vai ter o clima do interior No parque de exposições Com quadrilhas Barracas com comidas típicas Coreto E outras cocitas mais Vai ser muito bacana E eu tô te esperando lá E eu tô te esperando lá 3, 4 e 5 de junho No parque de exposições Eu vou pra um rápido intervalo Mas eu vou ao som dela Joelma Que tá voltando com tudo pra Salvador No dia 5 de junho No parque de exposições Sobe o som aí Beijo no frio Beijo no calor Beijo de língua Beijo de amor Beijo roubado Tem mais sabor Tudo jeito rola Beijo sequinho Beijo molhado Beijo gostoso Apaixonado Beijo selinho Beijo colado Beijo o que cola Beijo me beijo Me beijo Me beijo agora Nupida É diferente meu amor Meu amor Nupida É muito mais gostoso